João Mulato mandou a real sobre o sertanejo universitário. Conheço o estudante universitário. Ah, sertanejo universitário? Mas sertanejo universitário eu não conheço. Quer saber o que o saudoso João Mulato disse? Então fica até o final desse vídeo. Roda a vinheta, menin! Fala, violeirada do meu Brasil! Vídeo novo se iniciando o canal Coisas de Violeiro. O canal dedicado a todos os amantes de viola caipira. Com conteúdo moderno, mas sem perder aquela velha tradição. E aí, violeirada, como é que vocês estão? Primeiramente, quero pedir desculpa pela falta de vídeos. Mas estamos de volta e voltamos com tudo. Então aproveita, já deixa seu like aí. Já se inscreve nesse canal. Ativa o sininho, pois hoje nós vamos falar desse grande mestre. E nosso saudoso João Mulato. Que na época, acho que por meados de 2012, 2013. Mais ou menos ali. Eu não sei exatamente a data. Se você sabe, deixa aqui nos comentários. Ele mandou a real sobre o sertanejo universitário. Você quer saber o que ele falou? Então fica até o final desse vídeo aqui. Pois eu vou mostrar pra vocês. Só que antes, galera, aproveita aí. Conheça a nossa apostila de viola instrumental, tá? Você que tem o sonho de aprender a tocar viola caipira, tá? É o primeiro link aqui da descrição. É isso aí, galera. Bora pro vídeo? 3, 2, 1, chama! Desde agora. É muito diferente do sertanejo. Raiz mesmo, né? Que era tocar. Que foi do começo da sua carreira. Que é o sertanejo do Tião Carreiro e Pardinho. Do João Mulato e Douradinho. Do João Douradinho. Muita diferença, né, João? Olha, eu sou sincero pra você, eu não classifico isso aí como sertanejo, não. O problema é que eles não souberam arrumar um nome pra manjinha deles, aí pôs sertanejo. Aí botaram universitário no meio? Mas também não conheço. Música sertanejo universitário eu não conheço. Conheço estudante universitário. A sertanejo universitário. Mas a sertanejo universitário eu não conheço. E eu sei que cada vez, de vez em quando, eles vão mudando alguma coisa, mas original mesmo é isso aqui. É isso aí. Nasceu assim, né? Aham. E nasceu boa. Então o que é bom, não deve mexer. Atenção, agora eu tenho um recado muito importante pra você. Você quer aprender a tocar viola caipira? É claro. Ou melhor, você quer aprender a tocar viola caipira com um método aprovado por mais de 1.500 alunos? Com certeza. Então conheça agora um dos melhores cursos online de viola caipira do Brasil. É o curso Viola Sem Fronteiras. Um curso com mais de 110 horas de aulas, aprovado por mais de 1.500 alunos. Sou muito alegre, muito contente com o curso de tudo isso. Melhor curso que tem. O curso Viola Sem Fronteiras está super recomendado, tá? Valeu. Um método 100% eficaz que se você seguir corretamente, estudando pelo menos 1 hora por dia, você vai aprender a tocar viola caipira dentro de 1 mês. O treinamento vai desde o iniciante ao intermediário, contendo 12 módulos e 5 estilos musicais. Você vai aprender desde os grandes clássicos da música caipira... Até os grandes clássicos do rock. E não para por aí, o curso Viola Sem Fronteiras tem o melhor suporte via WhatsApp do Brasil. Podendo ter acesso ao curso quando quiser, a hora que quiser, para sempre. E com todo o material de apoio que você precisa e mais 5 bônus exclusivos como playbacks para te auxiliar melhor nos seus estudos. E aí, gostou da ideia? Bora aprender a tocar viola caipira? É claro! Então é só clicar no segundo link da descrição que eu tenho certeza que você vai gostar do método Viola Sem Fronteiras. Vai lá! Clica lá, vai! E aí, violerada! O que vocês acharam aí da opinião do João Mulata, hein? Você concorda? Você discorda? Qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Aproveita também, já se inscreve nesse canal, já deixa o joinha aí, tá bom? E lembre-se sempre, dedo nessa viola, pois a verdadeira música raiz não pode parar! E aí, já deixa o joinha aí, tá bom?